Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor da pintura do salão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor da pintura do salão Sim, 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 cala a boca do meu vizinho, esse amor é pra nós dois Sim, 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 cala a boca do meu vizinho, esse amor é pra nós dois Sim, 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 cala a boca do meu vizinho, esse amor é pra nós dois Sim, sim, cala a boca do meu vizinho, esse amor é pra nós dois O que está fazendo o fim? Cadê minha paixão? Eu quero ser o dom do seu coração Doidão, confiado, adão Se lhe contar o meu amor aqui na esbolazão Eu quero o meu amor aqui na esbolazão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui na esbolazão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor É o Rio, uma porra e tradição Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor aqui na esbolazão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor aqui na esbolazão Cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois Nosso amor é pra ele, desse chamego é pra depois Cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois Vem que bora, quer adem Esse chamego é pra depois, está fazendo por Cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do seu coração Doidão, 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 doidão Se encontrar o meu amor, aqui vem só rodando Doidão, doidão, doidão Vamos, senhor! Segura! Valeu, porra!